Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, gente, já tem um mês que eu tô fazendo caminhada, tendo uma alimentação, entre aspas, balanceada, né? Eu preciso perder peso, graças a Deus já consegui perder 4 quilos, né? Mas não é fácil pra mim, né? Eu que adoro comer, principalmente torresmo, né? Aí a gente tem que caminhar. Então, hoje, domingo, foi um final de semana de festa, né? Mas não perdi o foco. Então, hoje eu resolvi fazer essa live, infelizmente fica tremendo um pouco, né? Porque eu tô segurando o telefone e tô gravando. E mostrar pra vocês esse espaço que nós temos aqui, na cidade onde eu moro, aqui na Suíça, em Vindatur. Esse espaço aqui, olha, é um espaço que é somente pra caminhada. Pra caminhada, pra quem caminha com cachorro, porque quem não sabe aqui na Suíça, quem tem cachorro é obrigado, é obrigado, não tem que fazer não, é obrigado a sair com os cachorros pela manhã e pela tarde. Então, esse local aqui é um local onde as pessoas também caminham com os cachorros, né? Hoje, domingo, não tem muito, mas durante a semana, cedo, cedo que as pessoas vão trabalhar. Então, antes de trabalhar, muito deles vem passear com os cachorros, né? Como hoje é domingo, eles podem vir mais tarde, né? Aqui agora são 7 e 15, mais ou menos, da manhã. Então, não tem muita gente com cachorro, ou melhor, não tem ninguém até agora, né? Com cachorro. Aqui não pode passar bicicleta e nem carro, tá? Aqui é mesmo só quem caminha. Agora, o outro lado, aí sim, pode passar bicicleta. E o carro também não pode passar ali, só bicicleta. Aí, o que eu caminho? Lá em cima, tá? Que é tipo uma montanha, eu saio da minha casa, caminho lá na montanha e dou toda essa volta lá atrás pra depois voltar aqui e é onde depois eu paro no jardim. Mas hoje eu inverti as coisas. Hoje eu vou aqui, dessa volta todinha, lá atrás, mas não vou na montanha. Quando eu for lá atrás, eu desço e já vou na horta, tá? E esse pedaço aqui, ó, são plantações que eles fazem, tá? Pra cortar pras vacas, né? Pra preparar comida pra vaca, porque tem que fazer agora no verão, porque no inverno não tem, né? Então, eles fazem as plantações aqui, depois eles cortam, fazem aqueles rolos, que eu não sei se vai ter algum pra eu mostrar pra vocês, né? Com o milho, no caso lá o milho, ó, eles já cortaram essa parte aqui do milho e tá o outro lá pra cortar. É lindo. Se com esse dia de um dia eu tá caminhando e tiver o caminhão cortando e fazendo o trabalho, eu vou filmar pra vocês. É muito lindo. Eles vão cortando e vem o caminhão enrolando, sabe? É muito legal. Então, falta eles cortarem aquele milho ali. Aquilo tudo ali é alimentação pras vacas, tá? Então, é isso. É lindo aqui. Tem um rio que passa aqui, mas como não tá chovendo, não tem chovido, né? Então, não tem água. Só tem um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Mas quando tem muita água, é um barulhinho tão gostoso. Deixa eu vir aqui pra vocês verem. Olha lá, tá vendo? Tem pouca água ali, ó. Mas quando tem muita água, é um barulhinho muito gostoso de caminhar aqui, sabe? Ouvir esse barulhinho. Então, é isso. Eu caminho todo dia uma hora pela manhã em horários diferentes porque eu tenho que sair depois que a Clara sai pra escola, né? E tem dia que ela entra mais cedo, tem dia que ela entra mais tarde, né? Então, é isso aí. Olha só que lindo aqui. O sol tá saindo agora, né? Tá nascendo agora o sol. E é muito bom, né? Fazer essa caminhada pela manhã. Dá uma energia, gente. Dá uma energia o dia inteiro, né? E tá aí eu gravando aqui falando. Mata ninguém por aqui. Aí ninguém vai entender nada, né? Mas tá bom. Então, aqui também tem muita horta, né? São lotes também que eram pra ser... Agora, esse aqui, ó. Se esse aqui fosse um lote baldio, né? Ou se a pessoa... Tem isso também. Tem esse lote aqui. Esse lote é meu, né? Aí o que acontece? Eu devo uma firma, uma empresa. E não pago? A empresa vai na prefeitura, faz a denúncia. A prefeitura entra em contato comigo e tenta negociar. Se eu não sei, se eu não posso negociar, o que a prefeitura faz? Ela vende esse lote, né? Paga a sua dívida e te dá o que sobra, né? Da sua dívida. Então, e esse lote é da prefeitura. O que a prefeitura faz? Ela divide em lotes, né? E aluga pra horta, igual a minha. Igual ali, ó. Tá vendo? As hortas ali, ó. Então, é mais ou menos assim que funciona. Se uma firma tem uma dívida... Por exemplo, tem um bar. Isso eu vou contar a história de uma pessoa que eu conheci. Que eu conheci não. Morreu que eu conheço. Ele tinha um bar. Tinha uma dívida muito grande. Foi denunciado, claro, pela dívida. A prefeitura, né? O estado, não sei o que que é. Toma o bar dele. Vende o bar. Tá? E com esse dinheiro que a prefeitura ou o estado vendeu o bar, paga a dívida que ele tinha. E o restante do que sobra é o que ele fica. E ali, eu não sei o que a prefeitura faz com o bar, no caso, né? Ou vende. Eu não sei o que faz. Mas aqui, no caso de terrenos, é isso. É um exemplo que eu quero dar pra vocês, que eu já falei várias vezes da horta. O que é a horta aqui na Suíça? São terrenos que eram pra ser baldios. As prefeituras dividem lotes. Tá vendo aqui, ó? E aluga pelo preço simbólico. Então, é isso que acontece. Pode ser que esses lotes aqui... Pode ser, não sei se é, gente. Pode ser que esses lotes aqui, ó. Que tem esses jardins aqui, ó. Tá? Pode ser que tenha sido um dos lotes que foi vendido, né? A pessoa não tinha como pagar as dívidas. A prefeitura fez essa negociação. E divide em lotes e aluga pra famílias. Isso aqui é assim, minha filha. Se você tem dívida, a prefeitura te toma as coisas, paga a sua dívida e te dá o que resta. Então, anda direito, porque aqui não é brinquedo, não. Viu? Então, é isso aí. Aí, caminhando, muito bom, né? Sou o som da natureza e eu falando agora. Mas se eu não estivesse falando, era só o som da natureza. Então, começar o dia assim, não tem preço, né? Então, tá aí, ó. Aí, eu caminho uma hora por esse espaço lindo aqui. Sem perigo de carro, bicicleta. Agora, se eu fosse caminhar do lado de lá, aí eu já teria que ficar mais atenta por causa das bicicletas. Mas aqui mesmo é só pra caminhar. Né? Essa horta linda. O dia lindo. Hoje vai estar um dia quente. Ah, e uma outra coisa que eu quero falar pra vocês também, que eu quero mostrar. Isso eu acho que eu nunca mostrei. Tem aqui também. A Suíça, ela tem muita... Preserva muita natureza, tá? Nas florestas... Ontem eu caminhava muito na floresta antes de saber que tinha cobra. Agora que eu sei que todo mundo falava que nunca tinha cobra na Suíça. Depois que eu descobri que tem cobra na Suíça, aí eu não ando mais na floresta. Tenho medo. Mas aí tem... Na floresta, quando eu caminhava, tem o período dos sapos, né? Então, o que a prefeitura faz? Quando é o período do sapo, ela aveta o local com fita, né? E põe a placa que é pra ter cuidado que agora era a época do sapo. Não sei se é época de desova, não sei. E tenho aqui o lugar onde... Que é só dos sapos. A época que eles... Desova, né? Desova. Não é a época que ela reproduz. Fica cheio dos ovinhos de sapo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, depois que eu fiquei sabendo que tinha cobra, que eu coloquei lá no Instagram, aí uma brasileira falou, olha, Sandra, aqui onde eu moro, tem um lugar que é reserva das cobras. É reserva, né? Tem que ter atenção com as cobras. É tudo verdade, tudo coisa, né? Aqui, ó. Esse local aqui, ó. É o local dos sapos aqui, ó. Da desova. Na época da desova, fica cheio de ovinho de sapo. Mas eu nunca vi sapo aqui. Aqui, tá vendo? Aí, tem vários nomes, ó. Tem vários sapos, tá vendo? Ó. Ó. Aqui, ó. A época da desova. Tá vendo? Aqui a desova. A germinação. Ó. Aqui, até ele virar sapo. Tudo aqui explicado aqui, ó. Tá tudo em alemão. Então, ali, ó. Agora não. Agora não é época de desova, não. Mas a época da desova, você vê tudo isso aqui, ó. Esses ovinhos aqui. Sabe? Aqui. Agora não. Mas aí, depois, eles vão limpar isso aqui. Eu acho que eles limpam isso aqui, porque geralmente é bem limpinho, né? Então, isso aqui é a preservação dos sapos. Olha só que interessante, né? Olha, isso preserva muito a natureza. Né? Então, é isso que eu queria mostrar. A minha caminhada hoje, ainda bem que eu não tô caminhando sozinha hoje, né? Eu caminho sozinha, Deus. Todo dia. Aí, eu venho isso aqui tudo. Aí, depois, eu faço a mesma coisa, só que voltando pelo outro lado. Aí, o outro lado também já é lugar onde passa bicicleta, onde passa carro. Né? Aí, eu tenho que caminhar com mais atenção. Mas aqui, é super tranquilo. Ali são escolas, ó. Escola ali. Escola ali também. Durante a semana, quando eu caminho, é muito movimento. As pessoas vão trabalhar. As crianças vêm pra escola, né? Mas, é super tranquilo isso aqui. Então, esse pedaço aqui é reservado mesmo, só pra caminhada. E aquele lance ali do sapo é muito lindo, né? É muito carinho pela natureza isso. E as árvores, todas as árvores, tem placa com nome, com data de que foi plantada. Aqui, tá vendo, olha? Ó. Essa aqui é de março de 2007. Tá vendo? Aí, tem o nome da árvore. Todas as árvores. Tem essas plaquinhas explicando. Né? Aqui é um campo de futebol. Ali tem mais horta. Então, é isso aí, gente. Isso aqui é a Suíça. Aí, também, sabe que eu ia gravar depois? Depois não. A hora que eu comecei a caminhar. Na minha rua, tá tendo festa de rua, né? Gente, você não acredita que teve festa de rua. A rua está totalmente limpa. Eu ia gravar, mas aí depois eu falei, ah, não, vou caminhar, porque se eu gravo, eu não caminho. Acabou que eu comecei a gravar aqui, né? Pra vocês. Mas é um lugar bem especial. Assim, é uma terapia, né? Uma vez, outra vez, assim. Há poucos dias atrás, eu tava caminhando, tinha uma cobra morta aqui. Nunca tinha visto cobra. Vim tinha de Suíça. Nem sabia que tinha cobra. Todo mundo falava que não tinha. Depois que eu fiquei sabendo que tinha, aí já apareceu até cobra morta aqui. Aqui, ó. Aqui são hortas também, ó. Aqui eles estavam fazendo obra. Acho que já acabou. Aqui, tá vendo? Aqui tudo é horta. Tudo horta aqui. Aqui eu já faço a volta pra retornar a caminhada. Só que eu vou caminhar atrás, tá? O do horta aqui. Pessoas correndo. Aí eu andava dentro dessa floresta aqui, ó. Já tem muitas... Já fiz muitas lives aqui. Eu caminhando na floresta. Aqui lindão só, ó. Eu moro perto do aeroporto. Essa é lá, pêssego, gente. Olha lá, olha o pé de pêssego. Olha como tá recheado, olha. De pêssego. É, isso aqui é... Como é que chama isso aqui? Hibisco, né? Sou apaixonada por hibisco. Olha que lindos. Ó. Tem muitos. Você acredita, né? Que no inverno eles vão morrer tudo. É... Morrer não. Adormecer e depois brota a toalha. Que lindo, gente. Eu amo isso. Quer ver? Ah, ela saiu. A abelha aqui, ó. Cadê? Olha lá. Cadê? Ali. São essas coisinhas da natureza que me encantam. Me encantam essas coisinhas da natureza. Aqui, olha. Eles fizeram a horta dentro dos caixotes. Tá vendo aqui? Interessante, olha. Eles fizeram tudo dentro dos caixotes. A lavagem. É... 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 Como chama? Salsinha. Ai, é que tem obra. Ah, fecharam. Como é que eu vou passar aqui? Ai, ai, ai. Ah, tem lugarzinho que penta. Ah, não tem não. Vou pular aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou voltar tudo? Vou ou não? Vou passar aqui mesmo. Eu não sei o que estão arrumando aqui. Mas é aqui mesmo que eu vou passar? Como é que eu ia voltar tudo? Deve estar fechado por causa de bicicleta, né? Ah lá. Tem avião. Porque eu moro aqui perto do aeroporto, né? Aí toda hora é avião. Pé do aeroporto, assim. Quinze minutos do aeroporto, né? Mas... É... Quinze minutos, assim, de... De trem, né? Que é rápido. Mas de carro é mais longe. Então aqui são hortas. E assim vamos que vamos. Nessa aqui, os tomates aqui, ó. O dia tá lindo. Ah, mais tarde eu vou estar em Zurique. Com a Clara. É... Vai ter aquele show de K-pop, né? Essa dança coreana. E ela é apaixonada. Então eu vou estar com ela. Vou levar. E vou estar gravando também um pouco de Zurique pra vocês hoje. Que tá quente, né? Caminhar e falar. É isso, né? Ah, eles vão estar calçando. Isso aqui, ó. É asfaltando, eu acho. Porque isso aqui é... Era barro, lama, né? Olha que lindo só. Agora aqui... Aí tem os banquinhos. Que as pessoas param. Pode sentar, né? Aí aqui, ó. Eu... Tem que ter cuidado que aqui passa carro. Toda hora você... Ouve aqui é... Barulho de avião. Dia lindo, né? Aí vão caminhar comigo. Sem sair de casa. Pena que vai tremendo um pouco, né? Porque eu tô andando. Não tem como. Só se eu tivesse com algum aparelho. Ah, essa semana tem que cuidar das minhas orquídeas. Não cuidei delas. Desde que eu cheguei de viagem. Que eu cuidei. Não cuidei mais. Tem que cuidar delas. Vou ver se eu faço live com vocês. Não vou prometer, gente. Tô sem tempo. Por quê, Sandra? Que você tá sem tempo. Porque é período de horta, né? Vocês sabem. E também... Eu tô fazendo bijuterias. Eu tô fazendo assim. Tô ainda estudando, né? Fazendo muito curso online. Então, tô... Que eu tô querendo, né? Mas vamos ver se vai dar certo. Abri uma firma. Mas pra isso eu tenho que estudar. Tem que estudar. Tem que aprender, né? Quando eu morava no Brasil, já fiz muita bijuteria. Antigamente. Já ganhei muito dinheiro com bijuteria. Mas... Agora é diferente, né? Então, eu tô estudando. Por isso eu passo muito tempo sentada no computador. Estudando. Fazendo... É... Vídeo aula. É... Fazendo peças, né? É... Como teste. Então, eu tô sem tempo por isso. Não tem gravado. Não tem cuidado das orquídeas. Coitada, tão lá. E... Mas é isso. A gente tem que correr atrás de alguma coisa, né? Então... Eu tô... Meu tempo tá muito curto com isso. Mas eu vou ainda fazer uma live contando pra vocês. Mostrando o que eu já fiz. Né? O que eu tô fazendo. Então, é muito tempo. Sentada na frente do computador estudando. Né? Aí o tempo vai embora. Correndo. Com filho, marido, casa, horta. Ainda fico procurando mais uma coisa. Tá vendo? Aqui tudo horta, gente. Olha que lugar lindo. Não é lindo isso aqui? Ó. Ó. Então, é isso aí, ó. Essa é a caminhada. Aí esse caminho eu faço todo dia. Depois eu paro na horta. Água, a horta. Faço coleta. Trabalho um pouco. Né? Faço o que eu tenho que fazer na horta. Depois eu vou pra casa. Mas, quando eu sair, eu já deixo o caso arrumado. Hoje não. Porque meu marido e minha filha ainda estão dormindo. Mas, quando eu saio durante a semana, meu marido já foi trabalhar, a Clara já foi pra escola. Então, quando eu saio pra caminhar, meu marido já saiu. Quando eu acordo, meu marido, canta a Galo também, gente. Tem que cantar do Galo também. Aí, a Clara já, meu marido já saiu. E eu acordo antes da Clara, que depois que eu chamo ela. Então, quando meu marido acorda pra sair pra trabalhar, eu passo um tempinho, eu levanto também. Já arrumo tudo que tem que arrumar. Só o quadro da Clara que não arrumo, porque ela tá dormindo, o Galo cantando. Porque ela tá dormindo. Aí, quando ela sai, eu ajeito o quarto dela e vem caminhar. Então, quando eu saio, já deixo tudo arrumado. Aí, quando eu volto pra casa por volta de 10 horas, 10 e meia. Que eu já vi na horta, já caminhei, já fiz o que eu tinha que fazer. Aí, eu sento, estudo um pouquinho. Quando dá 11 horas, 11 e meia. Dependendo do almoço que a Clara quer. O cantar do Galo. Aí, quando, dependendo do almoço que ela quer. Se eu já tenho em casa, eu não preciso ir no mercado. Aí, eu vou, começo a fazer o almoço meio-dia, 11 e meia. Porque ela chega meio-dia, meio de cinco. Aí, 11 e meia, eu já começo a fazer o almoço. Né? Pra ela chegar a almoçar. Ah, ela almoça enquanto ela almoça. Eu faço alguma coisa que tiver que fazer. Arrumar a cozinha. Alguma coisa da cozinha, do almoço. Né? E depois, ela... Quando ela vai pra escola. Aí, eu sento no computador. E é onde eu fico fazendo o meu... Minha aula-curso, né? Curso de bijuteria. Pela internet. Ah, é difícil. Mas não difícil, não. É difícil. Mas a gente dá um jeito, né? Mas aí, fica as orquídeas sem eu poder cuidar muito delas, né? Enquanto eu tô nessa fase de... Porque a gente investe dinheiro, né? Investe dinheiro nos cursos. Investe dinheiro nas peças que eu tenho que comprar. Porque eu tenho que aprender. Eu tenho que ter prato. Tenho que praticar. Então, eu tenho que comprar. Né? Então, é dinheiro que investe. Então, tem que fazer. Na realidade, eu tô fazendo nem é tanto pra ganhar dinheiro. É mais por terapia mesmo, tá? É mais por terapia mesmo. E... E se você não vender... Se caso eu não vender, eu uso. Eu amo bijuteria. Sou a louca da bijuteria. Lá no canal tem até um vídeo. Onde eu fiz mostrando as minhas bijuterias. Aí, é... Se eu não vender, eu uso. Entendeu? É mais mesmo como terapia. Procurar coisa pra fazer. Agora você vê. Mas tá bom. Aqui, tá vendo? Tem os banquinhos. Aí, quando eu caminhava na floresta... Muitas vezes, eu subia aqui... Né? E saia já lá... Lá perto da minha casa. Sabe o que é isso aqui? Se eu subir aqui dentro... Ando assim, vou andando... Saio lá perto da minha casa já. Sabe? Mas aí, depois que eu descobri que tem cobra, eu não vou não. Eu já vi viado, já vi raposa. Tudo aqui na floresta. Mas cobra... Não, não. Quero não. Aí, nunca mais andei na floresta. Eu vou... Quando a minha amiga vier... Que ela falou que vem caminhar comigo... Comigo. Ela é mineira também. Mora lá em Schaffhausen. Ela falou que vem pra caminhar comigo. Aí, eu vou na floresta. Porque ela não tem medo. Ela não tem medo de nada. Aí, nós vamos. Mas eu sozinha não ando mais não. Então, tá aqui, gente. Tá vendo aquela plantação de milho? Agora, tá do lado de cá, ó. Eu tava lá do outro lado. Tá vendo? Já tô terminando... Já tô terminando... Essa... Essa parte aqui. Já caminhei com vocês o período todinho que eu caminho de lá. Já tô do outro lado aqui, ó. Que quando eu comecei... Essa plantação de milho tava do lado de cá. Tá vendo? Eu já tô nela aqui, ó. Aí, tá vendo? Você não vê ninguém, né? Hoje, domingo. Ontem foi dia de... Esse final de semana é final de semana de festa de rua. Termina hoje 10 horas da noite. Então, o pessoal tá todo mundo de ressaca. Teve outubo e festa. Outubo e festa, final de agosto. Na fábrica de cerveja que nós somos. Porque aqui é assim. Essa fábrica de cerveja é um grupo de amigos, tá? O pai de um amigo nosso morreu. Deixou um terreno pra ele. Ele reuniu os amigos. E montaram uma fábrica de cerveja. E formaram um clube. Tipo de sócios. E nós somos sócios desse... Fazemos parte desse clube, né? Somos sócios desse grupo de amigos. Então, eles fazem... No último final de semana, dia agosto, A outubo e festa. Sabe? Mas só amigos. Só família. Só família. Né? Igual tipo ontem. O menino que nós íamos... Que eu vi a mãe grávida. Eu conheci eles desde que nós chegamos na Suíça. Desde que eu cheguei na Suíça. Vi a mãe grávida. Hoje eu já tá com 22 anos. De barba. Gente. Eu não conheci o menino. Não conheci o menino que eu vi nascer. Agora você vê, né? Então é assim. Isso é muito lindo, sabe? Você tá vivendo em outro país. Ter contato com as pessoas daqui. Né? E ver a criança nascer. Hoje já é homem. Né? Então é muito legal tudo isso. Agora enquanto tem uma pessoa caminhando. Vou virar aqui. É pra não pegar a pessoa. Ui. E também tem isso. Um caminho. Ah, tem outro banquinho aqui, ó. Mole. É legal caminhar também. Que a gente não conhece. As pessoas. As pessoas cumprimentam a gente. Sabe? Quando a gente encontra. Aqui também tem um laguinho. Aqui uma aguinha. Ah, tem peixinho ali, ó. Ou peixinho ou sapinho. Não sei. Ah, agora que eu nunca tinha. Ah, tem peixinho. Acho que é sapinho. É, como é que chama? É... Como é que fala, gente? Filhotinho de sapinho? Ah, é. Ah, eu acho que essa água vai dar lá no laguinho do sapinho. Aham. Nem tinha me ligado nisso. Eu vejo isso todo dia. Aqui também é floresta, ó. Também pra caminhar. A pessoa faz coisa de bicicleta. Tem muita corrida aqui. As pessoas fazem corrida aqui também. Ali já sairia na floresta. Na montanha onde eu caminho. Mas eu não vou pra lá. Eu vou... Não, não vou sim. Vou fazer o caminho aqui que eu vou pro jardim. Não preciso cortar. Porque eu poderia cortar aqui, ó. E voltar caminhando lá. Mas eu vou completar a caminhada aqui. Que aqui eu já saio lá na horta. Vou levar vocês comigo. Que vocês aí tenham domingo abençoado. O meu já é, né? Agora dá cedo sair. Deixei marido e filha dormindo. Nem viram eu sair. Aqui agora vai dar sete e meia. Sair de casa não era nem sete horas. A hora que eu sair de casa. Ah, aqui também tem muita macieira. Olha que lindo, gente. Olha. Aqui é uma casa. Aqui é uma cozinha. Aí eles cobrem com a cortina. Ah, é lesmo ali no ouvido. Aí eu lá. Oi, gente. Olha. Aqui, ó. São tudo macieiras, ó. Tudo, gente. Ali tem um lugar onde ficam os cavalos comendo a maçã. Tá vendo? Tudo carregadinho de maçã. Aqui, tá vendo? E quando tá florido? Pras maçãs chegar. É muito lindo. Tá vendo? Tudo carregadinho de maçã. Então, aqui, ó. Aqui também passa muita bicicleta, mas não passa carro. Carro só pra quem mora por aqui. Tem bicicleta. Aqui já é o caminho da horta. Tá vendo? Mas geralmente eu passo por aqui, que aqui que é a montanha, que eu subo e já desço lá em casa. Né? Quando eu não vou na horta, mas é muito raro eu não ir na horta, né? Mas no inverno, que não tem horta, aí eu faço essa versão. Porque ali é subida, sabe? E pra eu que tô caminhando, é muito bom. Tá vendo? Isso aqui tudo é macieira, ó. Tudo cheio de maçã. Não sei se tá dando pra vocês verem daí. Aqui também é macieira. Tá lindo o dia. Não tá frio. Já tá na hora já, daqui a pouco, de começar, né? O frio. Eu tô com essa alergia do frio, mas eu já tô medicada, graças a Deus. Ainda queima um pouco, né? Mas é... Mas eu tô medicada. Já não empola mais a pele. Sabe? Mas só quando eu pego uma coisa gelada na mão, ainda queima um pouco. Mas eu evito, né? De pegar. Agora eu tô segurando o telefone aqui, ó. A mão tá meio que coçando. Deixa eu ver aqui como é que tá. Não tá. Não tá queimada, não. Também não tá frio pra isso, né? Mas é... Mas eu passei um aperto, viu? Não sabia. Voltei de férias com isso. Olha que lindo, gente. Pra quem ama a natureza, não tem preço. Começar o dia assim. Né? Se eu não falo nada, só ouço pássaros, água. E fica tudo assim, ó. Tá vendo? Agora aqui já começa o caminho da minha horta. Aqui também passa carro. Ali, tá vendo? Ali que é o caminho. Tá aquele cachorro ali. Não tá dando pra vocês verem, né? Tem um cachorro ali. Ali é uma fazenda. Uma fazendinha. Tem ovelha. E o avião, né? Tem sempre avião, barulho de avião. Ali também é uma macieira. Pronto. Assim começa o meu dia aqui na Suíça. De segunda a segunda, né? Caminhada primeiro. Depois horta. No verão, né? Depois horta. Tá vendo aqui horta, ó. Depois horta. Depois casa. Olha. Aqui também. Olha aqui as maçãs, ó. Abóbora. Tudo horta aqui. Outro lado também horta. Aqui também já cortaram as comidas dos gados. Uns tomates estragando ali. Aqui é pera, gente. Deixa eu ver. Aqui é pera. Ah, é pera aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ali é pera. Eu fui conhecer pé de pera aqui na Suíça. Nunca tinha visto. Aqui, ó. Os pássaros nas maçãs, ó. Olha o pezinho de maçã. Que coisinha mais linda, olha. Carregadinho de maçã. Aqui também a maçã. Aqui. Aqui se tem jardim português com muita couve. Horta, né? Olha aqui também. Nossa, eu fiz a caminhada praticamente todinha com vocês, né? Aqui, olha. Os pés de couve. Olha o tamanho das folhas de couve, gente. Não sei porque que a minha couve não cresceu mais. Olha o tamanho das folhas de couve. Olha o tamanho. Ele até escorou. Olha lá. Ele até escorou o pé de couve, gente. Olha o tamanho das couve. E a minha couve nunca mais cresceu. Eu não sei o que aconteceu com as minhas couve. Nunca mais cresceu. Ali é couve. Eles são ali. Eles são portugueses, tá ali trabalhando. Olha tudo couve, olha. Ali em volta tudo couve. Olha o tamanho do pé de couve deles. Aqui já tá chegando a minha horta. Olha que eu tô gravando. Vou terminar lá com vocês, mostrar como tá lá. Meu marido ontem eu não vi na horta. Mas meu marido veio, eu não vi porque ele veio, né? Ele veio encher os galões de água, porque não tá chovendo. Aliás, os galões enchem com a água da chuva, mas não tá chovendo. Aí tem que encher os galões com a mangueira pra gente aguar a horta, né? Não pode aguar com a mangueira. Tem que aguar só de regador. Olha que bonitinho aqui, olha. Só pode aguar com o regador. Então, ele veio encher os galões e acabou que eu não vi ontem aqui na horta. Então, é isso, gente. Esse caminho lindo que eu faço com o som da natureza. Tem uva aqui, ó. Agora eu tô chegando na horta, né? Tô chegando na horta agora. Já deve ter dado uns 40 minutos caminhando. Ou mais, né? Porque eu tô falando, né? Normal já era pra eu tá aqui, né? Porque eu venho rápido. Eu faço caminhada rápida, né? Porque a caminhada aqui, ó. Eu já entro. O outro lado que eu entro pra horta. Né? Aqui já é o outro lado. Agora eu vou ver como é que tá a horta. Eu acho que já tem tomate pra colher. Gente, o que tem de berinjela na minha horta. O que eu já colhi, o que eu já consumi. E o que ainda tem, vocês não têm noção. Aqui é o banheiro da horta. Né? Do lado, né? Do lote, do nosso lote aqui. Aqui são as hortas. Agora eu tô chegando na minha horta. Acho que eu nunca vim por esse lado aqui, né? Eu acho que eu só mostrei. Só mostrei. Né? Aqui as verduras aqui. Esse aqui é o meirão pão de açúcar, gente. Isso é bom demais. Meu Deus. Já consumi tudo que eu plantei. Já plantei de novo. E ele é bom que eu posso congelar também, né? Então, cheguei aqui na horta agora. Ó. Aqui é o nosso compost. Né? Aqui, ó. As nossas abóboras. Acho que já tá quase na hora de colher. Essas abóboras. Ó. Alguém colheu tomate. Tinha bastante tomate aqui. Aqui, ó. Pimentão demais. Olha o tanto de berinjela, gente. Tem que colher. Tem que colher. Aqui, ó. Tem que colher. Ela tá estragando. Ó. Mas é muita, gente. Ó. É muita berinjela. A vaga eu já colhi. Mas já tem vaga chegando de novo. Essa aqui foram as últimas coisas que eu plantei. Aí, capinei aqui. Já tá tudo nascendo de novo, gente. Ó. Limpei isso aqui antes de ontem. Tá tudo nascendo de novo. Olha lá. Essas aqui são as últimas mudinhas que nós plantamos agora. Já tem mais couve-flor chegando. Aqui o meu giló. É. Semana passada também eu mexi na terra. Coloquei um pouquinho de terra estercada nele. Aqui, ó. Quiabo. Já colhi bastante quiabo. Ontem mesmo eu fiz quiabo. Já tem mais quiabo aqui, ó. Chegando. Ó. Tá na hora de colher. Porque esse quiabo endurece tão rápido, gente. Aqui, ó. Já tem também quiabo aqui, ó. Tá vendo? E os pezinhos de giló estão crescendo. Não sei se vai dar tempo de dar giló. Podia dar, né? Aqui a couve. Tá vendo? A diferença da minha couve com os portugueses. Mas eu mexi nelas também. Botei um pouco de terra estercada no pé delas. Eu acho que elas dão uma desenvolvida. Tá aqui. Machixe. Ontem eu fiz um guisado de machixe. Botei lá no canal. E já tem mais machixe aqui, ó. Ó. Já tá chegando mais machixe. E muito machixe que tá chegando, viu? Pois é. Aqui também, ó. Os pezinhos de giló também. Desenvolveu bastante depois que eu mexi. Não sei se vocês lembram que eu tirei aquelas mudinhas do agrião que tava ali. E plantei aqui. Olha como desenvolveu. Já voltei agrião de novo aqui, né? Pois é. Tomara que dê tempo. Aqui, meu chuchu. Nenhum pé de chuchu dos vizinhos também. Tem chuchu. Esse ano atrasou muito por causa da chuva, né? Vamos ver se vai dar tempo de chegar, chuchu. Tá bonito o pé, né? Mas vamos ver se vai dar tempo de chegar. Não sei se foi meu cunhado que veio aqui e catou os tomates. Deve ter sido meu cunhado. Deixa eu ver. Se tem tomate ali. Ah, não. Tá aqui. Não. Cataram, sim. Deve ter sido meu cunhado, deve ter vindo aqui. Deve ter pe... Ah, não. Tá aqui. Tá vendo? Não tem tomate em casa, porque a Clara come muito. Olha lá. Vou colher. Também tomate pra levar. Né? Aqui. Tem muito aqui dentro. Tá vendo? Eu vou catar depois, né? Então é isso, gente. Fiz a caminhada. Cheguei aqui na horta. Agora eu vou aguar a horta. Vou fazer minha colheita e vou pra casa, né? É muito machixe chegando. Aqui, ó. As florzinhas. Tá vendo? Tudo chegando machixe. Aqui deve ter muito machixe. Aqui no meio das cores da cenoura. Aqui, ó. Eu tenho que olhar. Né? Tá vendo como tá chegando machixe ali? Aqui. Também. Aqui. Ó, já tem machixe aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Já tem machixe aqui pra colher. Então é isso, gente. Vou deixar vocês. Fiquem com Deus. Que vocês tenham aí um domingo abençoado. Ó. Fiz uma caminhada boa com vocês. Ok? Beijo no coração e tchus!